Ele sempre vem com os nozinhos lá no meio E vem com umas emendas Isso, já aconteceu Ele já vem emendado até com fita adesiva Sabe, tinha um monte de fita adesiva assim E eu estava cortando Para fazer o trabalho Medindo a linha E de repente aquele pedaço de fita adesiva Eu falei, ué Aí eu fui olhar A linha estava emendada ali assim Colocaram a linha E prenderam com a fita adesiva Então isso acontece, gente Quem está começando E compra Quando eu comecei E a primeira vez que eu comprei um rolo de fio de malha Eu cheguei em casa E comecei a tirar a linha Para medir e cortar E aí você percebe o quê? O fio de malha Ele tem hora que ele está grossinho Tem hora que ele afina Daqui a pouco ele engrossa de novo O fio de malha Ele é feito Com reaproveitamento De resíduo de malha Então ele Não tem um padrão Ele não mantém um padrão Que fique igualzinho o tempo inteiro Ora o fio está grossinho Ora ele está fininho Ora ele abre Ora ele fecha Não é assim? É exatamente Então quando eu comprei A primeira vez que eu comecei Eu falei Nossa Está com defeito Enrolei tudo Eu falei Vou levar lá para trocar Cheguei na loja E falei Olha só Esse fio está assim Olha Foi ficando fininho Aí a moça olhou para mim E falou É assim mesmo A senhora nunca trabalhou Com fio de malha Eu falei Não É a primeira vez que eu comprei O fio de malha É assim Dentro desse novelo Tem várias espessuras dele Então Quem está querendo trabalhar Com fio de malha Fique atento com isso Fique atento com isso